27 de março, dia nacional do circo. E hoje tem espetáculo! Tem sim, senhor! O raio, o sol suspende a lua, Olha o palhaço no meio da rua, O raio, o sol suspende a lua, Olha o palhaço no meio da lua. E o palhaço que é? É homem e mulher! E o palhaço que é? É homem e mulher! E a palhaço que é? É maravilhosa! Aqui estão os palhaços e atores. Vanessa Rosa e Renato Ribeiro. Como é o nome do seu palhaço? Palhaço Cláudios. Palhaço Cláudios. E a sua palhaça? Vina Brau. Gente! E a gente vai começar falando um pouquinho pra vocês Sobre Benjamim de Oliveira. Quem foi Benjamim de Oliveira? Bom, primeiro ele era palhaço, né? Uma das coisas mais fortes que tem assim Da trajetória do Benjamim Como ele chegou a ser palhaço, assim. Nasceu na época da escravidão. Ele era filho de escravos, né? Mas ele já foi afogado Porque a mãe era cativa, né? Dizem. E ele pôde traçar uma trajetória Dentro do circo. Ele fugiu com o circo. Virou acróbata, enfim. Teve todo um percurso Até ele virar palhaço. É interessante dizer que Como ele foi se formando dentro do circo. Por mais que ele não fosse de uma família tradicional de circo Ele conseguiu adentrar esse meio Que é super fechado E pra época um negro conseguir Entrar pra esse meio E conseguir ir se formando dentro E se formar um artista dentro do circo nacional E um artista múltiplo, né? Que ele fazia de tudo dentro do circo Porque ele era ator, ele era músico, né? E tinha a questão dele ser empresário também De ele empresariar os trabalhos dele também, né? A gente tem a referência agora Que saiu o filme de chocolate E fala da dificuldade que era O negro era visto como uma aberração Era algum zoológico O negro, temos um negro aqui Você vem ver o negro que tem no nosso zoológico E quando vocês se descobriram palhaços Vocês começaram no teatro E foram pra palhaçaria Ou vocês começaram na palhaçaria E foram pro teatro Eu comecei no teatro, na escola Um projeto que tinha dentro da escola E eu comecei no teatro Eu era um aluno Que não tinha muito interesse pela escola E por causa do teatro Eu tinha vontade de ir pra escola Por causa que tinha um projeto de teatro No teatro eu descobri essas máscaras da comédia E descobri a palhaça Tinha a grande maioria migra do teatro Para o circo, para o palhaço Não necessariamente com o pé no circo, na lona Eu tive um processo de fortalecimento dentro do teatro Envolvendo a linguagem do palhaço E hoje eu escolhi agora ser só palhaço Gente, e palhaço tem gênero? Tem muita mulher palhaça Muita mulher palhaça negra E tem uma comicidade que é feminina E que tá vindo à tona Que já está na verdade Porque a gente tem uma história também Lá atrás também tinham palhaças Que às vezes se vestiam de palhaço Pra ser, tá no picadeiro Eu acho que é super importante A figura da mulher na palhaçaria Que da gente criar esse espaço mesmo E discutir o gênero É, tem sim um corpo feminino Tem sim um riso, uma graça da mulher Diferente do homem, diferentes essas piadas A gente sabe desse universo machista O palhaço ou a palhaça Ela abarca uma possibilidade de transitar Entre esses espaços Entre esses gêneros Então não tem uma definição Do que é o palhaço ou a palhaça A gente pode brincar com tudo isso Como se constrói? Como se constituem esses personagens? Uma coisa que me alimenta muito É cada vez mais descobrir a minha história E isso como me potencializa como palhaça Como artista, sim E o palhaço existe na relação? Eu dentro de uma sala sozinho Eu, o palhaço não existe É a relação com o meu parceiro Ou com o público Ou até com o objeto de cena O que é ser palhaço? É trabalhar muito esse lado dessa sociedade E revelar essas entranhas Mostra uma história social Ser palhaço, ainda mais palhaço negro Também é muito a partir da gente A gente se virando do avesso E mostrando todas as fragilidades Do ser humano Do homem e da mulher E mostrando a gente é assim Vamos ouvir da gente Entender as nossas referências também Tanto no circo, na rua, na cultura popular Na música, no cinema Grande Hotel, Oscarito Cartola, Doneran Barbosa Você ouve música desses caras E você diz assim Meu Deus, tem uma linha de raciocínio E uma comicidade nas músicas E você fala assim Cara, é um palhaço E aí pra gente encerrar Quero que vocês falem de espetáculo, gente Falem de espetáculo de vocês Agora eu não estou com o espetáculo Mas eu tenho três companhias E eu faço parte da companhia Reprises Faço parte da companhia A Voada Trupe Na Circo de Soledges É um grupo de mulheres palhaças E nós estamos pesquisando agora Como é que é a palhaçaria em vídeo Nós temos um canal do YouTube É o canal Circo de Soledges Está aparecendo o card Aqui ou aqui? E nós também E agora, né Pra comemorar também O dia do circo A gente vai fazer homenagem A uma palhaça negra A primeira palhaça negra do Brasil Que é a Chamego Se inscrevam no canal, gente Vamos lá pro canal da minha amiga, hein Eu faço parte da Da Trupe do Navor Que a gente está Hoje, agora Primeira semana A gente está circulando Um viagem teatral do Sese Fazendo o interior A Trupe do Navor inteira A gente é parceira do grupo Esparrama Que ocupa uma janela Aqui do Minhocão A gente faz um espetáculo Na janela Então a gente vai estrear Agora dia 26 E fica abril inteiro Todos os domingos Às 4 da tarde Que é o espetáculo Minhoca na cabeça Gente, eu quero agradecer Muito vocês Muito mesmo Obrigado Gente, eu conheci Oiêêêêêê O beijo Tchau Gente, é isso É tão bom Gente, são essas coisas que fazem a gente feliz Muito obrigado, gente Bom ano de palhaçaria Pra vocês E viva o circo brasileiro E viva o palhaço E vamos resistir Viva palhaça, viva mulher Nas artes e vamos resistir Mesmo com todas as atrocidades Que estão acontecendo com a arte Peço licença pra dizer Sobre o que São Paulo está vivendo Sobre o congelamento Da verba da cultura Que inviabiliza toda a produção cultural De dança, música, teatro Na cidade de São Paulo E a gente está resistindo E vamos lutar, descongela a cultura já Descongela a cultura já Ó, se inscreve no canal Se você não é inscrito, comenta o que você achou Compartilha e já dá o seu like aí Gente, é isso aí Beijos e até o próximo vídeo Pretinho mais que básico A nossa cara preta em todo o espaço Que é assim que tem em todo lugar Música 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 Música